Gente, vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Eu tô muito nervosa pra mostrar esse quarto pra vocês. Mas, então, vamos lá. Bem-vindos ao meu novo quarto. Já virei aqui pra porta de costas. Eu resolvi fazer esse vídeo de uma maneira um pouco diferente. Eu podia ter pedido pra alguém gravar pra mim, que seria muito mais fácil, mas eu gosto muito de conversar diretamente com vocês, como eu faço nos vlogs. Então, eu vou misturando várias câmeras e, conforme eu for falando, eu vou colocando as imagens pra vocês irem vendo. A segunda parte importante que eu preciso falar é que eu vou gravar tudo de uma vez. Meu quarto é composto por três partes. Ele tem o quarto, o closet e o banheiro. Eu vou gravar um tour por tudo de uma vez, mas eu vou dividir em partes. Entre o primeiro vídeo, o só o quarto, e o segundo vídeo, o closet e o banheiro, que são bem legais. Bem legais. Enfim. Então, vamos começar? Sem mais demoras, vamos começar logo. Ansiosa. Tô muito ansiosa pra vocês verem tudo. Bom, então eu quero começar com essa parte aqui, que é uma das minhas favoritas do quarto. Na verdade, eu tô amando esse quarto, é maravilhoso. Vocês vão amar também, eu espero. Bom, aqui é a minha cama, como vocês podem ver. Eu coloquei esses quadrinhos maravilhosos, tem essa cabeceira incrível. Essa cabeceira, a minha arquiteta desenhou e mandou fazer personalizada. então ela tem esse desenho geométrico que eu achei maravilhoso. E o tecido, ele tem umas listrinhas que acompanham esse desenho geométrico. Ele é de veludinho, então assim, quando passa a mão, ele pode, ele muda, ó. Né? Aquela coisa do veludinho. E, bom, a minha colcha geralmente está cor de rosa, mas às vezes ela fica cinza, e o meu quarto, ele é todo nesses tonzinhos, assim, rosinha, cinzinha, verdinho, bem menininha mesmo. Esses quadros aqui, alguns eram do meu quarto antigo, mas eu gosto muito deles e combinaram muito com a vibe do quarto novo, então eu resolvi manter. Esses três aqui, eu comprei na livraria A Página, aquele lá, pequenininho de cima, é da Encadry Poster, e esse aqui, eu ganhei de presente da Madstamp, ele é muito lindo, ele tem tudo a ver comigo, combina muito com o meu quarto novo, então eu estou muito feliz. e o tecido dessa cabeceira, agora que eu lembrei, é da Revestire, ok? Bem, de boa, se eu não me engano, quase certeza absoluta. A colcha, eu comprei no Angelone, vocês veem que eu sou a louca do Angelone. Eu comprei no Angelone, as almofadas também, então, bem, ok, acho que essa parte, aqui primeiro, está dez, né? Então vamos, progredir. Eita! Tá. Então agora mudamos aqui, pra uma segunda partezinha do quarto, aqui do lado da minha cama. Essa minha persiana já era do meu quarto também, ela é de controle remoto, então é bem, é muito legal, então eu não quis trocar, já tinha isso no meu quarto antigo. E aqui, meu criado mudo, não sei como é que vocês chamam isso, cada lugar chama de um jeito, né? Então aqui, meu criado mudo. isso aqui, eu não lembro onde foi comprado, eu ganhei da minha mãe. Isso aqui, que é uma coisinha de velhinha, bem fofo, eu comproço da Espanha. Antes, tipo assim, eu tinha só o projeto do quarto, mas eu já sabia que ia ser tudo voltado pro rosê. Eu já comprei, deixei o meu planner aqui do ladinho também, bem lindo, combina super com o meu quarto. E vocês vêm que a comodazinha é rosa, né? Quando estavam montando o meu quarto, o pessoal que estava montando o meu quarto, eles o tempo todo me perguntavam quantos anos eu tinha, porque vários móveis cor de rosa. Mas eu tenho 22 anos, mas, né, eu sou menininha ainda, meus amores. E ficou lindo, vocês vão ver aqui no composto final, ficou maravilhoso. Aqui nessa primeira gaveta, eu deixo, tipo assim, carregadores, remédios que eu mais tomo, óculos, creme pra mão, hidratante labial, coisas que eu uso antes de dormir, capinha de celular, tipo assim, trahinha, que você sempre usa, fica nessa primeira gaveta. E essa segunda gaveta é como se fosse a minha farmácia, e tem todos os meus materiais da faculdade de medicina que envolvem, por exemplo, esfigma, que é o aparelho de pressão, esteto, algumas coisas de sutura, fica tudo aqui, junto na minha farmácia. Mas assim, bem, as gavetas não são pequenas, mas também não são gigantes, então essas duas gavetas, é isso. Vamos mudando, vamos migrando. Bom, só antes de eu terminar aqui, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Estes botões, eles controlam uma parte das luzes do quarto, que tem várias partes de iluminação, vocês vão notar diferenças aí na luz, só pra vocês verem. É que esse acende uma luz que tá lá do outro lado, mas vocês não estão percebendo. E outra coisa é que tem esses controlezinhos aqui, que eles também mexem na intensidade da minha luz. Então, essa aqui tá numa luz que tá lá do outro lado, então vocês não vão conseguir perceber. Mas essa aqui é uma luz que tá aqui em cima, então vocês conseguem notar a diferença, tá? Eles deixam a luz ou bem forte, ou bem fraquinha. Eu gostei muito disso, e eu pedi por isso, justamente por causa dos vídeos, que eu consigo controlar a luz. E eu gosto de coisas bem iluminadas, então assim fica mais tranquilo. Vamos para o próximo. Bom, até decidi sentar pra conversar com vocês sobre essa parte do quarto. Bom, aqui esse L é a minha escrivaninha e a minha penteadeira. Duas partes bem, 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 bem importantes, né? Então, assim, aqui é a minha escrivaninha. Eu queria muito que ela ficasse perto da janela, porque eu não gosto de olhar pra parede quando eu tô estudando. Então isso foi um pedido bem, assim, especial que eu fiz pra minha arquiteta. Inclusive eu tenho que agradecer muito ela, porque o quarto ficou perfeito, não tenho o que reclamar. Eu queria muito que ficasse perto da janela, então ela teve que configurar meu quarto pensando nisso, né? Porque meu quarto antigo tinha basicamente todos os itens que eu gostaria, mas tinha esses pequenos detalhes que me incomodavam e muito. Então, assim, vocês estão vendo que tem uma cômoda aqui embaixo com três gavetas. Ela me dá suporte pra armazenar as coisas tanto da escrivaninha quanto da penteadeira. Essas duas primeiras gavetas são da escrivaninha e essa última aqui são coisas da penteadeira. Vocês estão vendo que ela tá aqui, mas ela é móvel. Como vocês podem ver. Aqui tem papel que eu já deixo aqui. Então, quando... A maior parte do tempo eu deixo isso aqui pro canto, aqui bem embaixo. Mas como eu já tô gravando pelo quarto, eu queria deixar bem como fitava no projeto, que era nesta posição. E fica bem bonito mesmo. E esses puxadores foram escolhidos a dedo também. Eles têm esse acabamento rosê como todo quarto. Então é maravilhoso. Aqui, essas coisinhas que estão, tem uma palavra dream e tal, foram escolhidas recentemente. A maioria disso aqui foi comprado no Gelone também. E aqui eu deixo meu computador, meu iPad, as coisas que eu tô usando pra estudar. E aqui, tem uma gavetinha voltada pra escrivaninha, que tem muita coisa de eletrônico, de fios, de lápis. É meio bagunçada, porque eu tô sempre mexendo nela. Então, ela não fica muito organizada. E essa aqui já pertence à segunda gaveta, já pertence à penteadeira, que realmente é onde eu tenho mais coisas. Vocês vão ver que eu tenho muita coisa. Enfim, vamos... Vamos continuando, né? Acho que tá legal até agora. Agora mudamos pra minha penteadeira. Como vocês estão vendo que ela tá, se tá aparecendo vocês aí no fundo, né? Mas enfim, minha penteadeira também foi muito bem discutida. e muito bem conversada. Porque eu tenho muita coisa. Eu sou um pouco neurótica com iluminação. Então, foi um tanto quanto complexo organizar isso. E eu acho que essa luz tá fazendo uma baita sombrinha. Mas tudo bem, vocês vão aceitar. Porque eu não tô gravando sozinha. Tá difícil um pouquinho, gente. Tá meio difícil, mas vamos lá. Bom, então. Aqui, por incrível que pareça, eu tenho muito espaço de armazenamento. Já vou mostrar pra vocês, vocês vão pirar. Aqui eu tenho três gavetas. Duas pequenas, que tem uma divisóriazinha. Uma delas tem a divisória, a outra não. Que já veio, já foi mandado fazer, né? E já foi mandado fazer com a divisória. Eu fui na marcenaria com alguns itens meus de maquiagem. Os maiores, né? Os que eu sabia como eu ia dividir. E já fizemos com a divisória. Uma coisa que foi bem importante pra mim. Que a minha arquiteta percebeu, em dado momento, que meus pós não iam caber em pé. E daí a gente acabou tendo que refazer algumas partes do projeto. E, cara, isso fez toda a diferença. Porque eu odeio colocar uma coisa em cima da outra. Então, tipo assim, são detalhes que eu não posso aclamar nem um pouquinho da minha arquiteta, porque ela pensou em todos. Tá maravilhosa, Monique. Muito obrigada. Não vou cansar de falar isso nesse vídeo. E assim. Ela fez milagre aqui no meu quarto. Porque eu vou continuar falando isso. Eu tenho muita coisa. Muita coisa. E eu queria que tudo tivesse seu lugar. Que tudo tivesse um lugar pra ser guardado. Porque senão fica muito difícil. Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ter que bagunçar um pouquinho pra mostrar. Mas, é bom. Enfim, aqui eu coloquei só uma... Eu bem bonita, né? Deixa eu levantar. Coloquei alguns itens aqui. De decoração. Deixei o meu espelhinho. Deixei as pincelas pra fora. Porque fica bonito e caracteriza mais, né? O ambiente. Mas agora, deixa eu mostrar pra vocês esse... Isso que eu quero mostrar. Porque eu digo que tem bastante espaço de armazenamento. Vocês estão vendo que eu tô afastando as coisas aqui. Só pra vocês poderem ver. Isso aqui abre. E tcharam! Depois eu vou fazer um tour específico pela minha penteadeira e pela minha escrivaninha. Que eu sei que vocês vão querer ver com mais detalhes. Mas aí, aqui eu tenho muito espaço pra guardar coisa. Tipo, muito espaço. Como vocês podem ver, tem muita coisa aqui. E... Nesse cantinho de cara, deixa eu me mudar de lado. Também tem uma coisa muito legal. Tipo assim, absurdamente legal. Que eu tinha um negócio parecido na minha casa da praia. Quer dizer, eu tenho ainda, né? E eu pedi pra minha arquitetura pra ela colocar aqui. Porque eu achei maravilhoso. Quer dizer, eu acho maravilhoso. Eu uso muito lá na praia. Então eu pedi pra ter aqui também. E eu não encontrava nenhum lugar pra vender. Porque lá eu comprei. E daí a gente... Ela mandou fazer na mercenaria. Que são esses lugares pra colocar todos os brincos. Eles ficam penduradinhos. Aí tem uns ganchinhos ali atrás que eu penduro os colares e tal. E como eu tenho muita coisa... Não, vou continuar falando isso. A gente fez duas portinhas. Então eu tenho duas portinhas de brincos. E eles ficam expostos. É só eu abrir a porta e escolher qual brinco eu quero. É muito bom, sério. Isso aqui é maravilhoso. Facilitou muito a minha vida. Eu uso muito mais todos os meus brincos. Porque daí eu tô sempre enxergando eles. Então é ótimo. E da minha penteveira... Aqui esse pedaço. É isso. Agora eu vou levar vocês aqui pra cima. Que tem mais coisas. Aqui pra cima. Só antes disso eu quero falar dessa poltroninha. Eu sou bem chata com cadeiras bem exigente. E eu não gosto de coisas com braços. Eu não gosto de certos tipos de apoios. Vários detalhes. Essa daqui eu demorei bastante tempo pra encontrar. Foi uma das últimas coisas que chegou no quarto. Inclusive foi um dos motivos pelo qual eu demorei muito pra gravar esse vídeo. Inclusive porque o meu quarto ainda tem alguns itens faltando. Por exemplo, o tapete ainda não chegou. Os cabides do closet ainda não chegaram. Então ainda tem algumas coisinhas que eu tô ajeitando. Mas eu decidi gravar. Porque vocês tão me pedindo tantos, 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 tantos. Que eu não podia deixar de gravar. Então, é... Deixa eu mostrar pra vocês. Ok! Agora vocês vão ver só a cabeça. Porque nós estamos indo pra uma parte mais alta aqui do quarto. Vocês podem ver que é um mau alcance, né? Enfim. Aqui. Isso aqui eu estou chamando atualmente. de esconde e tralha. Mas, pro próximo ano eu pretendo que isso mude. Porque eu vou tirar muita coisa daqui pra guardar minhas coisas de estudo pra prova de residência, né? Pro internato. Porque pra quem não sabe, ainda chega de paraquedas, eu faço faculdade de medicina. Então eu tenho muitos livros e muitas coisas. Que por enquanto estão aqui. Mas eu vou reorganizar isso pro próximo ano. Mas enfim, isso pra frente, né? Agora, como vocês podem ver, é realmente um esconde e tralha, né? Aqui tem um caderno e livro. Pro agendinho, etc. Aqui tem comida. Minhas comidinhas, tipo snacks, que eu levo pra faculdade. Eu já deixo aqui pra eu só pegar. Material do inglês, material de espanhol. Que eu tô estudando espanhol agora e fiz a prova do Cambridge recentemente. Ali coisas do semestre que passou. Várias caixinhas com um monte de coisa de papelaria dentro. Então tá tudo aqui. E por enquanto eu vou ficar assim, porque eu não vou ter muito tempo de arrumar nas próximas semanas. Só no ano que vem. Aqui em cima ficou uma parte mais decorativa, mas que também tinha intuito de guardar meus livros da faculdade. Porque era uma reclamação que eu tinha mesmo do meu outro quarto. Que era não ter espaço pra colocar esses livros. E eu sentia muita falta disso. Porque todas as vezes que eu tava estudando e precisava de um livro. Eu tinha que sair do meu quarto e ir lá pro escritório e pegar os meus livros que estavam lá. Ou ir no quarto do meu irmão. Que alguns livros também ficam no quarto do meu irmão. Porque meu irmão também é médico. Então a gente compartilha muitos livros. Mas agora ele tá saindo de casa. Então eu ia ficar sem os livros. Aí eu queria muito que eles estivessem no meu quarto. Então assim, aqui ficou bem decoração. Tem essa palavrinha love. Que eu comprei no shopping, eu acho. Os dois vasinhos com suculentas dentro. Que esses dois vasinhos eu comprei na Avenida Paulista. E depois os meus livros da faculdade. Que eu sou apaixonada. Os livros que eu mais amo estão ali. E os que eu mais uso também. Eles ficam todos nesse cantinho. Quando eu preciso eu só levanto da minha escrivaninha e pego. E lá em cima tem uma outra superfície com luz e espelho. Superfície. Nossa, que palavra. E a gente colocou. A minha arquiteta deu a ideia. Ela viu os meus quadrinhos. Alguns quadrinhos que eu amo. Os dois rosinhos aqui. Os dois. O paz e o amor. São da Encadri Poster. O do meio que é um coração escrito Page Cardio. Que é tipo dando uma alusão à Grey's Anatomy. Eu ganhei também da Magstamp. E aquele último lá do canto. São lhamas desenhadas. Que comprei quando eu fui pro Peru. Eu comprei a... O desenho, né? A pintura. E mandei fazer a moldura aqui em Javili. E aí tem as minhas lhaminhas lá. Que eu sou apaixonada pelas minhas lhamas. E... Nesta parte. É isso. Ok, gente. Gente, agora vocês estão olhando pra cima. Porque eu quero falar um pouquinho desses meus... Dessas minhas lustras luminárias. Enfim. Esses dois são da Lúmino. Que fica aqui em Javili, né? Este aqui a gente teve que mandar fazer. Pra ter todas as lâmpadas. Que eu queria o número de lâmpadas. Então, se eu não me engano. Ele tem... Vamos contar. Um, dois, três. Isso aqui. Três. Sei lá. Tem muita lâmpada ali dentro. Era pra ser no total acho que 12 lâmpadas. 16 lâmpadas. Enfim. É muita lâmpada de LED ali dentro. Pra dar uma boa iluminação pro quarto. Ele é enorme. Vocês podem ver que ele é gigante. Ele é muito grande mesmo. E aqui, pra completar. Vocês vão entender. Esse cantinho do quarto. A gente colocou uns holofotes. Pra eu também poder regular a luz. E poder gravar sem softbox. Então, foi uma coisa que eu fui na Lúmino. Fiquei quase duas horas testando as luzes. Pra escolher como eu queria a disposição das luzes no quarto. E como seria. Esses dois holofotes. Eu posso deslizar eles nessa barra. Então, é bem tranquilo pra eu ajustar toda a luz do quarto. E são bem bonitos também. Dá um charminho bem fofo. Bom, essa parte do quarto é uma das minhas favoritas. Essa aqui é como se fosse. Quem já assistiu meus vídeos novos. Viu que eu tô num lugar diferente de vez em quando. Aqui foi projetado. Pra ser como se fosse um mini estúdiozinho de gravação. Um cenário mesmo. Pra eu gravar os vídeos. E eu tive muita dificuldade pra escolher um papel de parede. Porque eu sabia como um papel de parede podia ser enjoativo. Eu tinha um na parede onde é a minha penteadeira. E eu tinha enjoado loucamente dele. Então, gente. Eu demorei muito pra escolher um papel de parede. Eu fiquei muito indecisa. Eu vi esse. Me apaixonei. Mas depois eu não queria pedir. Fiquei nada muito na dúvida. E acabei encomendando esse. Que ficou maravilhoso. Ele é super discreto. Ele dá só um charme mesmo. E aí eu encomendei. Essa poltrona foi uma das primeiras coisas que eu comprei. Porque no projeto já vinha uma poltrona verde menta. E eu sabia que eu ia ter um pouco de dificuldade pra encontrar. Então eu estava navegando pelo site da West Wing. Que pra quem não sabe é o site de decoração. Uma loja de decoração. Que eu inclusive visitei a loja em São Paulo. Pra olhar as coisas. Quando eu estive lá no meio do ano. Eu já tinha comprado essa poltrona. Porque pra quem não sabe. A minha reforma durou bastante tempo. Acho que ela foi de maio até o final de julho. Ou início de agosto. Então a minha reforma durou bastante tempo. Porque a gente trocou piso. Depois eu já mostro o piso pra vocês. A gente trocou piso. A gente quebrou parede. Tem todo o diário da reforma aqui no canal. Eu vou fazer uma playlist com os vlogs das reformas. E este vídeo e os outros tours. Vai ficar tudo numa playlist só. Então pra quem quiser assistir só aí na playlist. Que fica bem tranquilo. Mas enfim. Essa poltrona eu comprei pela internet. Foi um tiro no escuro. Eu não sabia como ia ser. Mas deu muito certo. Ela é extremamente confortável. Ela é de uma cor maravilhosa. Ficou perfeita com o resto do quarto. Combinou muito. Muito mesmo. Nesta parede. No projeto. Tá pra eu colocar alguns quadros. Uns quadrinhos. Aqui. Mas eu decidi deixar assim por enquanto. Porque daí se eu enjoar. Eu posso botar os quadros. E vai dar uma renovada. Então por enquanto eu vou deixar assim. Bom. Esse puffzinho. E essa mesinha lateral. Foram dois comprados. Comprados no móveis da América. Aqui em Joinville. Essa coisinha de velhinha. Do seu nome disso. Que eu esqueci de acender a vela. Essa luminária com essa lampadinha diferente. E esse vasinho. Foram todos comprados no Angelone. E ficou super bonitinho. Aqui combinou bastante. Esse mix de coisas. E ficou um cenário bem forro. Pra eu filmar. Quando vocês entraram. Vocês também perceberam. Que de um lado a porta é escura. Que é pra combinar com o resto do apartamento. Mas aqui dentro. A parte de trás da porta. É branca. Aqui. Aqui. Vocês também tem uma porta também. Essa é a porta que vai para o meu closet. Né. Bom gente. Então o tour pelo quarto foi esse. Eu espero muito. Do fundo do meu coração. Que vocês tenham gostado. De conhecer o meu novo quarto. O meu cantinho. Foi pensado. Muito pensando em mim. Óbvio. Mas também pensando em vocês. Em trazer ambientes. Que eu pudesse fotografar. Que eu pudesse filmar. Pudesse trazer tudo com mais qualidade pra vocês. E com mais beleza. E com mais a minha cara. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês se inspirem. E é isso. Se você gostou. Não esquece de curtir o vídeo. De deixar aí um comentário aqui embaixo. Me contando se você gostou. Se você não gostou. Eu vou deixar também aqui na descrição. O link do tour pelo meu quarto antigo. Pra quem se interessar em ver. E não esqueçam de se inscrever no canal. E é isso. Eu acho. Sem mais pedidos. Um beijo. E até o próximo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri